Mas falando isso, tinha uma menina que fazia bullying com a minha amiga no ensino médio. E esses dias ela mandou direct. Ai, você podia divulgar essa festa pra mim? Juro por Deus. E fazia bullying assim. Deu andar com a minha amiga e ela rica as amigas dela, xingar. Que horror. Agora você me quer. Agora quer divulgação? Adoro o seu trabalho. Tem como você me ajudar a divulgar essa festa? Ai, você manda um e-mail e fala Eu ignorei, né? Eu levei que ignorar. Vida que segue.